E aí Caio Garcia Now DJ Dance Now 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 Dance Now, Dance Now Larga logo desse espelho Não reparo que eu tô até vermelho Tá ficando tarde no meu edredom Logo o sono bate Nessas contas que no fim das contas O que interessa pra nós Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada 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 And then you take my love away So you see me come on always away So you turn around but it wasn't your fate Said I need to be alone now I'm taking a break I'm coming out and time to work, come away I don't know where I go I don't know you at all I don't know you I don't know what I go I don't know you at all 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.